Espero que você esteja em casa e se cuidando. Preparamos um programa para manter você bem informado das novidades automotivas, destacando o novo Chevrolet Tracker 2021, o duelo automotivo do Volkswagen T-Cross contra o Chery Tiggo 5X e a homenagem da Jipe em comemoração ao Dia Mundial da Água. Continuamos todos em seu canal Good IPE na luta contra o coronavírus. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Quando você pensa em água, você já pensa em vida. A água é um presente de Deus para nós, humanos. Estou no Grupo FCA já há 10 anos e vim para cá em 2014 para a planta Jipe, aqui em Goiânia, Pernambuco. Vim para cá como líder de produção, team leader. Depois fui um trabalho junto ao time de WCM e hoje eu faço um trabalho de analista de compras. A gente sempre vê, a gente vê a preocupação em questão de sustentabilidade. Desde o início da fábrica, ela iniciou seus processos em 2015, até os dias atuais, a gente já conseguiu reduzir 52% do consumo de água dentro da concessionária. Ou seja, ela engaja os nossos colaboradores a praticar esse consumo consciente. Dentro dessas ações, temos a nossa estação de tratamento defluente, onde ela trata todos os resíduos líquidos. Ela transforma esses resíduos líquidos em água de reuso, onde essa água de reuso retorna para os nossos processos produtivos. Hoje a gente é uma das maiores recíclos do mundo. Então hoje a gente recircula toda essa água em 99,4%. Os bueiros estão sendo sinalizados como forma de edificação visual para que evite o descarte erradamente e que não venha prejudicar o tratamento dele na estação de tratamento defluente. Nós vemos do sudeste e lá a praia mais próxima é a 600 quilômetros. E quando nós mudamos para cá, nos deparamos com essa imensidão do mar aqui, vivendo bem próximo, aí por que não continuar replicando essas boas práticas no momento de lazer, quando nós estamos ali curtindo com a família na praia. E nesse meio termo que a gente está caminhando do nosso ponto ali de lazer até o veículo, até em casa, a gente costuma também coletar o que está no nosso trajeto. E você volta a pensar naquela grandiosidade, na vida marinha que está ali, e volta a pensar em você mesmo, porque água é vida. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto São seis versões disponíveis, sendo três equipadas com motor 1.0 turbo de 116 cv, que é aplicado nos novos Onix, e as demais com a novidade do motor 1.2 turbo, 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, de 133 cv e 21,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Ambos são de três cilindros com dovo comando de válvulas e variador de fase na admissão e no escapamento. Uma das versões com motorização 1.0 tem câmbio manual de seis marchas e as outras são equipadas com câmbio automático de seis marchas, basicamente o mesmo dos Onix e Cruze. O multimídia MyLink tem tela de 8 polegadas com acesso à internet de alta velocidade. Apple CarPlay e Android Auto estão disponíveis, além de duas conexões USB para os passageiros traseiros. A segurança merece destaques com dois airbags frontais obrigatórios, dois laterais e mais dois de cortina de série em todas as versões. E ainda tem o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Em termos de conforto, temos ar-condicionado digital automático e sensor de chuva e crepuscular, que são oferecidos na versão Premier. Outro recurso interessante desta versão é o sistema de estacionamento automático Easy Park. O sistema de freios usa disco ventilado na parte dianteira e tambor na traseira, a mesma configuração que era aplicada na versão anterior, mexicana. A direção elétrica é similar ao conjunto utilizado nos Onix, mas com calibração específica para o SUV. Entre as seis versões, vai ter uma versão unicamente direcionada para o público PCD, com preço base de R$ 70 mil. Depois de aplicados descontos de impostos, como IPI e ICMS, o preço final ficará na faixa dos R$ 55 mil. De um modo geral, a Traca 2021 ficou mais bonita, mais robusta, com mais esportividade e com os preços variando de R$ 82 mil até R$ 112 mil. Música 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 Voltamos desta vez para falar sobre a apresentação para a imprensa, que a Chevrolet realizou durante o lançamento do Traca 2021. No momento de apresentarem o porta-malas, que tem um volume total de 393 litros, e no compartimento inferior, 36 litros, o mesmo não abriu como esperado. Qual o motivo? Vejamos como foi. O problema, né? O carro, realmente, esse é mais um dos pontos altos do carro, o porta-malas, ele tem uma acessibilidade muito interessante. Ele permite que você... que você abra ele aqui, me dá um segundo. Bom, leve assim, cara, mano. Bom, não estava conseguindo abrir? Não, abrimos aqui já. Abrimos já? Chave, vamos lá. Libera aqui para mim. Abre aqui para mim, por favor. A chave está dentro do carro. Espera aí. Bom, basicamente, acho que está trancado. E temos, basicamente, o volume do... Carlos, o volume ele aumenta, são 393 litros, 87 litros a mais do que o carro atual, só que também a gente tem a funcionalidade de flat floor, Carlos, e a gente também tem a funcionalidade de abrir e de dar mais espaço para o porta-malas. Ele é flexível. Essa flexibilidade para o dia a dia é muito importante das pessoas. Bom, acho que chegou o momento de falar do preço, né? Quando o veículo entrou no palco e ficou parado para a demonstração, o posicionamento da alavanca de câmbio ficou na posição N, que significa neutra. Enquanto o correto, seria a posição P, de parque, situação recomendada ao estacionar. Por medida de segurança, o carro só permite a abertura da tampa traseira do porta-malas quando o câmbio se encontra na posição P. Por isso, não foi possível a abertura no momento da apresentação. Aproveite e curta nosso canal para se manter atualizado das novidades automotivas. O Mecânico Online é um dos principais portais sobre mecânica na internet. Acesse mecanicoonline.com.br e confira outras novidades. O Mecânico Online é um dos principais portais. Acesse mecanicoonline.com.br e confira o maior doente.